E aí seguidores, e a eliminação desta terça-feira foi surpreendente, pegou fogo, surpreendeu a todos, muitos ficaram boquiabertos, é isso mesmo, vem comigo pessoal para este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa aquele joinha para nos ajudar, e não se esqueça de estar compartilhando este vídeo, e vamos lá saber quem foi o oitavo eliminado desta semana, depois de encerrar a votação do paredão, entre Babu, Pyong e Rafa Kalimã, Thiago Leifte entra em contato com os brothers, e a Sirsens, o apresentador de excusa, Quando você está no paredão, você não está sendo julgado porque você é uma cantora, um hipnólogo, ou um ator, porque você tem uma ONG na África, e é uma Super Digital Influencer, Você está sendo julgada, por aquilo que você não pode mudar, você, você não tem escolha, você se jogou ali, e é isso, o que está sendo avaliado aqui fora, Na sequência, Leifte afirma, mas não se engane, o paredão não é poder, não vá ao paredão, o paredão é o momento de maior vulnerabilidade no jogo, Em seguida, o apresentador anuncia, se você jogou certo, foi brilhante, se você jogou errado, aí é outra coisa, o que será? Perguntou o apresentador Pyong é o oitavo eliminado do BBB20, com 51,70% dos votos, Babu recebeu 47,71% dos votos, Já Rafa recebeu 0,59% dos votos, na sala, o hipnólogo é abraçado pelos colegas de confinamento, logo depois, os participantes se dirigiram à área externa, em frente à porta da eliminação, os confinados aplaudiram o paulistano, Roana quer dizer família, família quer dizer nunca mais, abandonar ou esquecer, e só tenho certeza de uma coisa, toda terça-feira, alguém sai por esta porta, E eu, que não seja um de nós, estou orgulhoso do que eu fiz aqui dentro, amo muito vocês, lá fora a gente se vê, declarou Pyong Lee Após deixar o confinamento, Pyong conversa com Lyft, ele diz, eu seguir o que eu acreditava lá dentro, eu preferi ir eu para o paredão, porque eu estava confiante, eu fiz a minha jogada, estou bem feliz, fiz o que eu acreditava, Dei meu máximo para o Big Brother Brasil 20, Thiago ainda conta a Pyong, que é os dois paredões que ele participou, detém o recorde e vice-recorde de votação da história do BBB E é isso aí seguidores, vocês esperavam que Pyong Lee saísse do BBB, eu já imaginava que ele iria deixar, lembra da nossa última enquete aí, que muitas pessoas comentaram lá e disseram que Essa enquete que eu fiz aqui no canal era mentirosa? Pois bem, aí está o resultado, Pyong sendo eliminado com 51% dos votos, né? Então acertamos mais uma enquete aí de mais um eliminado aqui do canal desta semana, hein? Pyong Lee foi o integrante do camarote, entrou no BBB já enfrentando uma prova intensa que valia uma semana de imunidade para o grupo vencedor Após 9 horas de prova, quem venceu foi o grupo pipoca e o camarote ficou livre para ser votado Logo nos primeiros dias de confinamento, o hipnólogo já se mostrou estrategista Ele pensava em toda a estrutura do jogo, conversava com os outros confinados e falava muito sobre o jogo Além disso, ele já era alvo de alguns brothers, que também se sentia ameaçado pelo paulista Por muitas vezes, o paulista usou grãos de feijão para representar os brothers no jogo E os levava sempre no bolso com curiosidade Os confinados chegaram a pedir para que ele explicasse como usava os feijão Como apresentar sua estratégia do jogo A trajetória de Pyong no BBB 20 também ficou marcada pelas coreografias que ele fazia nas festas Uma delas foi a da música Bom de Pesadão Da cantora Isa Assistem ficaram boquiaberta com a performance do brother Pyong também teve a oportunidade de ser anjo da casa Participar do almoço do anjo quando convidado por Babu Mas também encarou o castigo do monstro duas vezes Uma vez foi escolhido por Lucas para junto com Daniel cumprir o castigo do monstro O coqueiro Em homenagem a Daniel do BBB 11 Assim, o hipnólogo representou o ex-BBB e Daniel vestiu a fantasia do coqueiro Depois foi escolhido pelo anjo Guilherme para junto com Manu Cumprir o castigo do monstro Algemas da paixão A dupla teve que vestir uma fantasia de coração E ficar algemada Outro momento de Pyong na casa mais vigiada do Brasil Que marcou a edição Foi quando ele hipnotizou Ivi Felipe, Thelma e Rafa Hipnotizada, Ivi chegou a ver o filho na casa É isso mesmo, seguidores Pyong entrou na casa do BBB Quando sua esposa estava na reta final da gravidez Pai de primeira viagem O brother chegou a sonhar com o nascimento do filho Jake, dois dias depois Do primogênito vir ao mundo Então, quando ele venceu a prova do líder Ele teve a confirmação e conheceu o filho recém-nascido Através de um vídeo do presente do anjo Todos os confinados se emocionaram com este momento O hipnólogo também teve a chance de ser líder Uma vez após uma disputa da prova do líder em dupla com Daniel Pyong assumiu a liderança E o ator ficou com os prêmios Com acesso ao quarto do líder Ele chorou ao ver fotos do filho com a esposa É claro, teve a festa do líder Pyong, o brother, ganhou uma festa inspirada Em mágica e hipnose Mas depois dessa liderança O jogo mudou para o hipnólogo Ele foi um dos primeiros eliminados da prova do líder Abovi Quem venceu a disputa foi Felipe Prior Que o indicou para o oitavo paredão Assim como ele queria Mas antes da formação da Berlinda Ainda rolou um momento de brincadeira Com espuma de barbear Entre os brothers Daniel, Gisele e Marcela Que tirou Pyong do sério Ele não gostou da atitude dos confinados E deu uma bronca neles No dia da formação da Berlinda Pyong confessou Que preferiria se colocar no paredão Para proteger as pessoas De quem estava mais próxima da casa Pyong foi eliminado no oitavo paredão Contra Babu e Rafa É isso aí seguidores Ele subestimou o público Subestimou, ou melhor dizendo Não só o público Mas ele também acabou Subestimando Babu Santana Sem falar que os brothers da casa Como Daniel e entre outros Já estava comemorando fora de hora Mas acabou caindo do cavalo Pois Pyong Lin deu adeus Ao reality mais badalado do Brasil E aí seguidores O que vocês acharam aí Deste resumo desta semana E da eliminação do Pyong Lin Comenta aí abaixo dos comentários Porque eu gosto bastante Quando vocês comentam Abaixo deste vídeo sempre Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.